Alimento Matinal Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7, o partir do versículo 11. Nós queremos desejar, agradecer o carinho da sua audiência, como você é importante pra nós. E você pode pegar aí a sua Bíblia, se puder, não é? Se você não puder, mas pelo menos esteja atento à Palavra de Deus. E mais uma vez, nesta manhã, o Senhor vai tratar conosco, como estamos aqui cooperando com o nosso pastor, com a nossa mãe, irmã Judite. E trazendo sempre a sequência de milagres de Jesus. E mais uma vez, estaremos estudando a Palavra do Senhor. E eu entendo que a cada milagre, a cada vez que o Senhor realizava ali, entre as multidões, entre as pessoas. O Senhor sempre tem lições, grandes exemplos a nos ensinar. Então vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. E hoje falaremos sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Um dos grandes milagres de Jesus e o primeiro milagre da ressurreição. E aconteceu pouco depois, ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos em uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que o levavam pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Aleluia! Que riqueza, não é? Este texto que nos fala sobre os milagres de Jesus. E vamos, já vamos iniciar com aquela ajudinha de sempre, que serve muito pra mim, pra você, pra todos nós. Um pouco do comentário sobre a cidade de Naim. Cidade onde Jesus operou este milagre de ressurreição. A cidade de Naim, ela ficava uns 15 quilômetros ao sul de Nazaré. E é uma aldeia localizada ao norte de Israel. A vista panorâmica dela, como ela é situada em um alto da montanha, esta vista dela se pode ver muito bem através da planície de Gissel. Ela também fica a 32 quilômetros de Cafarnaum. Um dia de viagem, de jornada, podemos dizer assim, até Naim. Naim é uma cidade pequena, pobre, não é? Ficava ali naquele alto da montanha. E é justamente neste lugar que Jesus está em Cafarnaum. E vai até esta cidade lá. E vamos justamente no texto ver o que aconteceu nesta pequena cidade de Naim. O nome Naim significa gracioso, agradável, não é? E veja que onde lemos aqui, versículo 11, a parte A, fala sobre uma decisão da parte de Jesus. Ele estava em Cafarnaum. E o versículo 11 aqui, a parte A, você pode confirmar aí também na sua Bíblia. Diz que depois aconteceu dele ir, ir à cidade chamada Naim. Vamos mastigar aqui um pouco, porque ele, desta vez, ele está acompanhado dos discípulos. Nós não sabemos quantos e quem eram os discípulos que estavam ali nesta jornada de Jesus. Às vezes não estavam todos, ou às vezes eram todos. Estava também acompanhado de uma grande multidão, como sempre, né? Sempre que a gente vê nos milagres de Jesus, a presença de muitas, muita gente. E Jesus toma essa decisão de ir até Naim. Quando Jesus, ele estava em suas andanças aqui na terra, humanizado, não é? Ele não ia a algum lugar por acaso ou por coincidência, não é? Alguma casa, algum caminho, às vezes ia numa sinagoga, às vezes estava passando em uma beira de caminho, não é? Não era assim porque ele simplesmente ia aleatório. Não, não. Ele é divino. Glória a Deus. É Deus. E na agenda dele, no GPS dele, a cada amanhecer, a cada dia, estava determinado o que ele queria fazer naquele dia. E desta vez não foi diferente. E quando ele foi à cidade de Naim, poderia, entre a multidão, as pessoas ali, até se admirarem, até se espantarem. Eita, olha, Jesus ia passando por esse caminho e encontrou um cego. Eita, aquela pessoa veio exatamente na hora que Jesus estava por aqui. Ou, ao entrar na cidade, encontrou fulano, como se fosse uma coisa assim de coincidir. Mas com Jesus, não. Ele sabe o que faz. Ele tem as determinações. A agenda dele não é a minha agenda. Os caminhos dele não é os meus caminhos. Os projetos dele não é os meus projetos. Já vá segurando aí a palavra. Aleluia. Para que você vá entendendo e mergulhando mais uma vez neste grande milagre operado nesta pequenina cidade. Nesta aldeia lá do alto da montanha. Jesus não tem isso. Queremos destacar também aqui que como ele vinha de Cafarnaum, em umas pesquisas dizem que é 32 quilômetros ou 40, aproximadamente 40 quilômetros. Então, foi caminhada, um dia de jornada. Mas Jesus, ele não mede distância. Ele não tem obstáculo. Quando ele quer ir, ele vai. Quando ele quer fazer, ele faz. Mas, aleluia, glória a Deus. E foi isto que ocorreu. Para chegar também até Naim. Era um lugar ígrime, segundo as pesquisas. Curvas sinuosas. Alto de montanha. Mas ele foi. E a multidão ia atrás dele. Possivelmente alguns de Cafarnaum. Ou quem fosse encontrando pelo caminho. Ninguém media distância. Ninguém dizia assim. Ah, como eu vou voltar? Ah, esse lugar para subir essa montanha. Ah, para ir nesse lugar ígrime. Não dá, não. Todos queriam estar junto à doce presença de Jesus. E é o que estamos sentindo aqui nesta manhã. E eu entendo que a doce presença também está aí com você. Bem, o versículo 12 diz que quando ele chegou perto da porta da cidade. Queremos destacar aqui que esta porta de Naim era uma só. De entrada e a mesma para a saída. É tanto que vem o quê? Saindo um cortejo fúnebre. Cujo personagem aqui, a pessoa, né? O corpo, aliás. A pessoa, não o corpo. Era um corpo de uma pessoa do sexo masculino, jovem. Filho único de sua mãe, que era viúva. E já vamos aqui fazer um comentário que era ser viúva nessa sociedade dos tempos de Jesus. Uma menina, quando ela nascia, ela passava parte da sua vida como o dono de sua vida, de seu querer, do seu sustento, o seu pai. Mas quando chegava a idade do casamento, então, após o casamento, era o marido que o sustentava. Porque as mulheres, nestes tempos, elas se dedicavam ao lar, à família, aos filhos, aos cuidados dos afazeres. Então, todo o sustento, toda a proteção provinha do marido, no caso do casamento, da solteira, era do pai, não é? E é justamente o destaque dessa história aqui, é que essa mulher, ela já não tem mais marido. Havia falecido. E o único homem da vida dela era o filho. E é justamente este filho que estava ali morto. E até o pessoal já o conduzindo para o sepultamento. Que dor! Que situação! E aqui é um destaque também no versículo 12, os detalhes, é muito gostoso os detalhes. Eu creio que você pode confirmar isto. É que também ia com ela uma grande multidão da cidade. Porque os sepultamentos daqueles tempos de Jesus, seria contratado ali, aquelas pessoas que podemos chamar as carpideiras, as planteadoras, que choravam bem alto, e até tocadores flautistas, instrumentos. E ao chorarem alto, chamava atenção. Então, se ia uma porção de gente acompanhando o cortejo fúnebre, mas aonde passava com aquele barulhão tão grande de choros, porque eram contratadas para isto, isso era comum à cultura da época. Então, chamava atenção e as pessoas iam se unindo à multidão. E por isso mesmo que a multidão ia crescendo, crescendo. E acompanhavam este cortejo e esta mulher. Só que, após o término de tudo, o retorno de tudo, essa multidão ia se dispersar. Cada um retornaria ao seu convívio, ao seu lar, à sua vida natural. E a mulher? E aquela pobre viúva? Já falei que ela não tinha marido, e agora o único filho havia morrido. Mas o versículo 13, aleluia, é gostoso demais. O encontro do Mestre Jesus, aquele momento ali com aquela mulher. E não foi coincidência. Ele foi até a cidade e chegou exatamente na horinha da passagem, Ali na porta daquele cortejo fúnebre, Jesus está justamente ali. Que bom, que bom a presença de Jesus. Era a presença da vitória, do ressurgir de um sonho que havia acabado. Vá segurando aí a palavra. Era o ressurgir de um novo tempo. Era a nova vida, a nova esperança. Era o consolo que estava ali. E era Jesus, 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 aleluia. Ah, eu sinto a presença dele aqui nesta manhã. E olha que ele, o versículo 13 diz, E vendo-a, olha o olhar dele. Vamos devagarinho degustando os detalhes do versículo 13. Vamos falar sobre este olhar. Aí diz assim, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Mas vamos comentar sobre o olhar. Aquele olhar lindo, maravilhoso. Olhou o presente ali do acontecimento. Olhou ali naquele ser, naquela mulher, tristeza. A dor da perda, o sofrimento, não é fácil. É um momento que não tem palavras que console. Quem já passou, ou que passa, ou está passando, sabe disso. E também aquele olhar foi mais longe. Olhar do presente e olhar do futuro. O olhar do depois. O depois que ela voltaria após o sepultamento. Já não mais acompanhada pela multidão. Porque todos iam se dispersar. Todos voltariam as suas vidas, seus convívios. Então ela voltaria ali sozinha. E já ia começar a provar da solidão. Provar do desespero. Provar da ausência, do vazio tão forte. Do filho que fora, que morrera. Ela já não ia ouvir mais dentro de casa. Pensa, mamãe. Mamãe, eu cheguei. Mamãe, eu estou aqui. Mamãe, a senhora está precisando de quê? Não. Ela não ia ser mais mãe. Ela não tinha mais filhos, gente. Eu entendo que você ao ouvir isso, se você for mãe ou avó. Ou mesmo quando não é mãe, mas o sentimento feminino. Ou o sentimento paterno. O sentimento natural de amor do ser humano. Já vá sentindo a dor profunda naquela mulher. E Jesus olhou isto. O presente do acontecido. E o depois da situação. Sozinha. Vazio. Não haveria mais sustento. Não haveria mais aconchego. Não escutaria mais as pisadas do filho. A presença dele dentro do lar. Não. Não iria ter mais isto. Então, aqui o versículo diz. E o Senhor moveu-se. É forte demais. Dê íntima compaixão. Compaixão. Olhe que a palavra compaixão. Ela já diz que é piedade. Mas a qualidade que vem acompanhando íntima. Significa que é sofrer junto. É sentir junto da pessoa a situação. E muitas vezes no natural do ser humano. Para sentirmos isto. É necessário que conheçamos a pessoa. Quem era aquela mulher? Podemos perguntar assim. Era amiga de Jesus? Era conhecida da comunidade de Jesus? Onde Jesus morava? Era quem? Quem era essa mulher? Mas a resposta é dada. De que esta mulher também fazia parte. Aleluia. Dos projetos. Do milagre. Que Jesus ia realizar ali. Que ele ia fazer acontecer. Não importa se Jesus não a conhecia naturalmente como humano. Se era amiga ou não. Se era a vizinha ou não. Só sei que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Que bálsamo. Que bálsamo. E o destaque é que Jesus sentiu isso por ela. Veja que. Eu já falei que. Havia outros choros entre a multidão. Choros das planteadoras. Talvez o choro dos parentes. Os amigos do jovem. Os vizinhos. A comunidade de onde morava. Mas a dor mais forte estava no coração daquela mãe. E não era para menos gente. É terrível. Era um pedaço dela que fora embora. Você sabe disso como é forte. E Jesus. Olha. Sente a compaixão bem íntima. Ele sofre com a gente. Vai segurando aí a palavra. O teu sofrer. Ele está sentindo também. A tua situação também. Ele está participando. E o Senhor. Fala uma palavra doce. Que só Ele sabe falar. Não chores. Esta palavra. É talvez bem comum. Você quando vai ao sepultamento. Ao cortejo fúnebre. De um parente. Não é? De alguém. Do vizinho. Chore não. Jesus vai chegar. Calma. Mas. Essa palavra. Vinda dos doces lábios. Brotando de Jesus. É diferente. Eu dizer para você. Não chores. Não vai produzir tanto efeito. Ou talvez nenhum. Mas Jesus. Aleluia. O amigo. O amigo que sente íntima. O amigo que sente íntima. Com paixão. É o mesmo que disse aquela mulher. Naquele momento. Naquela passagem. Daquela porta ali. Naquele cortejo fúnebre. É o mesmo que fala para você. Nesta manhã. E diz também. Não chores. Aleluia. Aleluia. Aí o versículo 14 diz. E chegando-se. Tocou o esquife. Ele se aproxima. E dá um toque. O esquife. Na nossa cultura. É um caixão de madeira. Onde coloca-se o corpo. Da pessoa. Do morto. Para sepultar. Mas naquela época. Era tipo uma maca. E o morto. Segundo a cultura da época. Eu trouxe aqui uma ajudinha. Era envolto. Em um lençol. Ali. E até. Passavam faixas. Nos pés. Nas mãos. Cobriam o rosto. Então. Era esta forma aí. Que a pessoa era levada. Para ser sepultada. E Jesus se aproxima. E toca. Tocou no esquife. Pois. Na. Lei divina. Naqueles tempos. Eu vou até citar aqui. Para você. Nós não vamos ler. Por causa do tempo. Mas. Nas leis divinas. No livro de números. Capítulo 19. E o versículo 11. Fala que. A pessoa não poderia. Fazer isto. Tocar. Porque ao tocar. Tornava-se imundo. Você pode confirmar isto. Na sua bíblia. Conforme a citação. Que falei aqui. Números. Capítulo 19. Versículo 11. E Jesus faz isto. Faz. Porque ele é soberano. Ele é senhor. Ele é dono da vida. Ele sabe o que faz. Ah. Mas era lei. Por isso mesmo. Que. Os que. Conduziam. Aquele. Corpo ali. Aquela. Aquele preparo ali. Do esquife. Pararam. Se espantaram. Quem é esse homem. Que está aqui tocando no esquife. É Jesus. É o autor da vida. Aleluia. Aleluia. E fala. Veja quantas ações que Jesus fez para operar o milagre. Primeiro. Ele trata com a dor da mãe. Ele olha. Move-se. Dei íntima compaixão. Dá uma palavra para ela. Não chores. E agora o horário do milagre. A realização. Aí a palavra de Deus diz aqui. Na parte B do versículo 14. E disse. Jovem. Eu te digo. Autoridade. Soberania. Contudente. Imperativo. Era Jesus falando. Eu te digo. Levanta-te. Aleluia. 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 Oh. Só Jesus. Pode realizar este milagre. E a palavra de Deus diz aqui. Que o defunto. Aceitou-se. É possível que. O toque dele ali no esquife. Já fosse esquentando. Né. Porque a presença dele é maravilhosa. A presença dele faz a diferença. Aleluia. A presença dele causa impacto. Sinta aí também nesta manhã. O aconchego da sua presença. A sua doce presença. Está chorando. Está. Está angustiada. Talvez. Perguntando como aquela mulher. Deus. E a minha situação. Deus. O que será de mim? Deus. Eu não tenho dinheiro. Como é que vai ser? De onde vem? Como é que eu posso? Deus. Eu estou doente. Deus. Que angústia. Deus. Jesus. Jesus. Talvez você passou a noite clamando. Até com sono turbado. Já não se alimenta. Está ficando magrinho. Magrinha. Está tão triste. Depressivo. Levante-se nesta manhã. Ele está chegando. Aleluia. Ele está chegando. Ele vai tocar em você. Sinta neste momento. O seu doce olhar. Aí bem pertinho. Olhando para você. E dizendo. Filha. Filha. Eu estou aqui. A coisa não vai se acabar por aí. A coisa não finalizou aqui não. Aleluia. Aleluia. O defunto assenta-se. Milagre. Puro milagre. Todos se espantam. Todos se admiram. Todos ficam. Oh. E o funeral foi cancelado. As pessoas que estavam. Conduzindo para o sepultamento. Mas naquela porta ali. Se a porta de Nain falasse. Ela ia dizer muita coisa. Naquela passagem de porta. Uma multidão da tristeza. Da angústia. Ia saindo. E a multidão vindo com a vida. Com a solução. Com o consolo. E a palavra de Deus diz aqui. Que ele começou a falar. Porque os milagres de Jesus são perfeitos. Veja que ele voltou totalmente ao natural de um ser humano. Viu todo mundo. Viu os olhos de Jesus. Viu a multidão. Amigos. Parentes. E a palavra de Deus diz que Jesus o entregou a sua mãe. Era possível que ela não estivesse ali muito próxima. Talvez um sentimento tão abalado. Tão depressivo. Que não aguentasse nem estar ali. Não é? Talvez amparada pelos parentes. Pelos vizinhos. Pelos amigos. Aí por isso que Jesus toma a mão do jovem. Olha o detalhe. Olha o detalhe do mestre. E entrega. E diz. Olha aí. Olha aí. Não vai mais sepultá-lo. Não precisa mais de funeral. Vai ficar um bom tempo com você. Aleluia. Que coisa maravilhosa. E o versículo 16 diz. E de todos. Todos. Ambas multidões. A multidão da tristeza que vinha do funeral. E a multidão que vinha com Jesus. De todos. Se apoderou o temor. E glorificavam a Deus. Momento de adoração. De expressão. De agradecer ao dono da vida. Aleluia. Aleluia. Vá segurando aí esta palavra. Dizendo. Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Sabe o que ocorreu? Aquela pequenina cidade. Aquela aldeia. Lá do alto da montanha. Caminhos íngremes e difíceis até para chegar nela. Mas Jesus marcou aquela cidade com o primeiro milagre da ressurreição. Quando se fala em Naim. Logo se lembram. Todos nós lembramos do grande milagre operado ali naquele lugar. Porque quando ele quer, ele faz isto. Quando ele quer, ele marca. Ele não tem isso de pobre, pequeno, com dinheiro, sem condição. Eu quero também destacar aqui que este milagre aí foi decisão totalmente do íntimo de Jesus. Porque ele faz como ele quer. Em nenhum momento a mulher pediu. Não, a gente não encontra isto aqui no texto. E você pode confirmar isso aí nas Sagradas Escrituras se você tiver posse dela. Em nenhum momento houve fé. Porque há momentos que a angústia é tão grande que a pessoa não tem nem palavras, não é? Você que passou, passa por isso. Eu já passei. Faltam palavras. É só gemido. É só choro. É só angústia. Não dá tempo nem dizer o que é que está sentindo. O que é que está acontecendo. Foi o que ocorreu aqui. A mulher não pediu nada. Ela não clamou. Ela não gritou. Ela não fez escândalo. Ah, meu filho morreu. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia só diz que ela estava chorando muito, claro. Mas este milagre aqui foi decididamente da parte de Jesus que ele quis operar. Por isso mesmo que naquele ambiente de adoração, de gratidão, Deus visitou o Nain, Deus visitou a gente, Deus visitou a viúva, Deus realizou o milagre. Oh, que momento maravilhoso. Oh, que coisa gloriosa. A multidão agora retorna alegre, todo mundo satisfeito, todo mundo acha que queria abraçar o jovem, olhar para ele, mamãe de volta com o filho. Filho chamando mamãe, mamãe novamente, porque milagre só quem faz é Jesus. Prepare-se, ele vai ressurgir os seus sonhos, ele vai dar novos tempos, ele vai chegar, porque ele realiza grandes milagres. Amém e amém. Aleluia!